O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Meus lindos, hoje eu tenho novidades. O próprio CSGO.net. Guys, a novidade que eu tenho para vocês hoje é o novo evento, o novo passe. Esports World Cup. Eu acho que o Gaules vai transmitir esse campeonato, que vai ter uma Copa do Mundo de Esports. E eu nem sabia, mas pelo visto, o CS vai estar sendo representado por MIBR e Fúria. Vocês sabiam disso? Inclusive, vi hoje uma notícia da Fúria. Guerri não é mais coach, agora o Guerri é outro cargo lá dentro da Fúria. Está com um novo coach, contrataram o Skulls. Porra, a Fúria tem tudo para mudar bastante. Bom, guys, qual que é a parada aqui do passe? Mano, eu comprei o passe de ouro aqui, o Gold Pass. E, mano, só com os prêmios que eu ganhei aqui do passe, que, porra, eu não preciso nem ficar entrando muito a fundo no tema do passe, porque o passe já é uma coisa que já tem no CSGO.net periodicamente. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas vocês já sabem como funciona. Eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei com o passe. Essa Alpe até essa P250 foi de graça com o passe. Eu falei assim, porra, eu vou retirar tudo que o passe me der de bom para a gente ter mais ou menos uma ideia do que o passe pode dar, entendeu? Óbvio que pode ser melhor, pode ser pior, vai depender de pessoa para pessoa. Mas aqui eu achei super válido. R$35,00, mais R$27,00, mais R$65,00, mais R$16,00, mais R$27,00, mais R$13,00, mais R$67,00, aí teve essa daqui de R$365,00, R$44,00, R$30,00, R$10,00. Porque eu já ia entrar no CSGO.net de qualquer forma para buscar o que eu fui buscar. Isso aqui veio de completamente brinde, velho. E no caso vai virar para vocês. Então, mano, eu achei super válido o passe em si. Para você adquirir o Gold Pass, você tem que pagar. Porém, o passe grátis aqui, você vai usando o CSGO.net e não precisa pagar. Tem as recompensas gratuitas e a recompensa paga. Fala bem a real, as recompensas gratuitas são tão boas quanto as pagas. Só que se você pagar, você vai ganhar mais. Só para vocês terem uma noção, a última caixa que eu recebi aqui do nível 39 foi uma caixa de R$90,00, irmão. E não é do Gold Pass, não. É da linha dos grátis, velho. Mais para frente, eu vou receber uma caixa de R$304,00. Mais para frente, ainda tem mais uma, duas, três dessas de R$300,00 e poucos, depois duas dessas de R$600,00. Tá bom que quanto mais vai o pano de nível, mais vai ficando difícil para ir ganhar nos prêmios. O passe, vocês têm que olhar como um extra. Só faça o que você já iria fazer de qualquer forma. Não fica no objetivo de zerar o passe. Não. Trate o passe como um mero brinde. Tanto é que eu depositei R$1.500,00. Eu já vou mostrar para vocês o quanto que eu forrei aqui. Mas R$1.500,00 me levou até o nível 39. Tá bom que eu não abri aqui essas caixas que dá 20% mais pontos. Não fui nem um pouco focado em upar o passe. Eu fui no meu objetivo, único e exclusivamente, e acabou. Sendo que o passe tem 55 níveis. E, guys, tem uma parada super legal aqui no passe. Tem como fazer predict justamente para Sports World Cup, que é o campeonato que vai ter fúria MBR. Não é completamente gratuito assim, não. Para você pegar três skins gratuitas entre R$13,00 a R$16,00, você tem que estar no nível 30. Quem usa o CS Gonete aí, bate fácil o nível 30. Aqui, nível 5, já recebe aqui os negocinhos. E, basicamente, você tem que acertar a posição que o time vai estar. Para cada previsão correta, prêmios agradáveis. Quanto mais alto for a posição adivinhada, melhor será o prêmio. Para receber o prêmio, você deve atingir um determinado nível no passe de batalha. O bom é que os últimos é nível 5, né? Os últimos é fácil acertar. Quem colocar a fúria aqui tá banido do meu chat. Eu vou fazer o meu predict aqui agora. Essa folhinha aqui, que eu não sei nem o que é, irmão. Vai lá pro 15. Esse aqui, Gigerhal, vai pro 15 também. Sashi, não sei nem o que é Sashi, irmão. Vai pro 12 ao 15. E aqui já deixou mais complicado a minha situação. Eu vou de M80, M80 de 12 a 15. De 10 a 11, humildemente, a The Mongols. Isso pro Brasil, esse campeonatinho aqui, né? Qual no cu da Col? A Col vai de base. O 9, VP de M merece 9. 9 ele merece, o 9 ele merece. Do quinto ao oitavo, eu vou de Mouse Sports, G2, Nave e MBR. MBR, humilde. Aí de terceiro a quarto, vai ser, não vai ter como, né? Vitality e FaZe. Em segundo, Team Spirit e primeiro, Grande Fúria. Acabar e tem, porra. Acabar e tem. Salvou? Salvou meu predict aqui, SES Cigonete? Açanhando alto? Não. Vocês esqueceram que nós voltamos de férias agora. Eu ainda fui humilde de colocar Spirit em segundo, tá? Facilmente aqui, daria pra fazer um Team Spirit aqui. MBR aqui, irmão. Facilmente. Você não vai entrar no SES Cigonete só pra fazer o predict. Se você quiser brincar aqui no SES Cigonete, dá pra você fazer o predict só por fazer mesmo. Então eu achei legal o SES Cigonete lançar mais esse sistema aqui de prêmios diferenciado. Achei super legal. Agora vamos falar sobre o que eu peguei hoje depositando 1.500 dólares aqui no SES Cigonete. Já falei pra vocês que essas skins aqui todas vieram do passe. Foi do passe totalmente gratuito. Aí você vai falar, porra, não foi gratuito? Porque você teve que depositar. Sim, mas eu depositei pra buscar essas coisas aqui. Isso aqui veio de graça. Eu peguei o que eu queria e meti o pé. Comecei pegando essa Flip Marble Fade de 3.200 reais. Depois eu parti pra essa Falcon de 2.500. Depois eu parti pra essa Bowie de 2.400. Depois eu parti pra Navaja de 1.200. Depois eu fui pra Urso de 2.600. Depois eu fui pra Gucci de 1.500. Depois eu fui pra Shadow de 1.400. E finalizei na Huntsman de 2.600. 17.400 reais. 3.211 dólares. Sendo assim, eu completei todas as skins do sorteio pra vocês. Mensal do mês que vem. Pra quem depositar no SES Cigonete usando com calma. E eu ainda peguei mais uma luva. Por quê? Porque eu somei todas as skins. Eu tinha dado 98 mil e uns quebrados. Aí eu falei, ah não, vou ter que lançar mais uma. Lancei a luvinha Marble Fade pra arredondar os 100 mil reais. Mês que vem, sorteio mensal. 100 mil reais aí pra vocês. Então todas as facas Marble Fade. Incluindo Butterfly, Carambit, M9 e tudo mais. Mais uma M4 Hall. Mais uma luva Marble Fade. Totalizando aí 100 mil reais em skins pro sorteio mensal do mês que vem. SES Cigonete, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. E mano, o evento tá aí. Eu gosto quando tem um evento, mas eu dou a dica pra vocês. Não entre no SES Cigonete no foco de zerar o evento. Ah, Saulo, eu vou vender o meu Profit pra upar um nível no evento. Não. Pelo amor de Deus. Trate o passe de batalha como mais um brinde. Já tem as caixas grátis. Já tem os sorteios do Saulão. Já tem os 30% de bônus do cupom calvo. Agora tem mais o passe aí pra ganhar mais skin de graça. Perfeito? E aí, guys. Mesmo que você não vá brincar aqui no SES Cigonete nem nada. Entra aqui e faz o Predict. De graça. Não precisa gastar nada pra fazer o Predict. Só pra depois você mostrar pra mim. Olha, Saulo. Entra aí na minha conta. Eu acertei tudo. Depois que terminar esse campeonato. Pode me cobrar. O primeiro que me mandar mensagem falando que acertou tudo. Eu entrar na conta e o fulano tiver acertado tudo real. Eu vou depositar 200 dólares. Só pra uma pessoa. Mas aí, além de ganhar, além de acertar tudo, tem que vir e me mandar mensagem. Tem que ser o primeiro. Mas acertar tudo é difícil, hein? Fica aí o desafio. Vocês têm 7 dias pra fazer o Predict aqui no SES Cigonete. É isso, meus lindos. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Chama! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho